Lindenberg Farias e Glaze Hoffman tiveram o tratamento que toda pessoa que ousa roubar milhões dos cofres públicos deveria ter, petista, sendo tratado como petista. Nesse domingo aí tivemos as imagens que mostram uma população num hotel indignada com a presença de Glaze Hoffman e Lindenberg Farias, aquele que virá inclusive para candidato a vereador de Nova Iguaçu. Prestem atenção, povo de Nova Iguaçu. Vai para Cuba, vai para Cuba, vai para Cuba. O loucote é bater nela? O loucote é bater nela? Coventura, compar de Arocese. Boga. guidelines. Oi Joaquim. Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O apoio ao presidente Bolsonaro E a sua agenda representa de fato Algo que foi Genuinamente escolhido Pelo povo brasileiro Sem dinheiro de campanha Sem apoio das mídias Sem apoio dos industriais Sem apoio dos setores Que sempre manipularam A política brasileira Então foram pessoas comuns Comprando camisetas Pessoas indo para as ruas Fazendo passeatas locais Nos seus bairros Nas suas cidades E foi assim que conseguimos Colocar o presidente Bolsonaro lá Bem, ele chegou Saberíamos que seria difícil Porém, agora Eles estão tentando aí Mais uma vez Tirar um pouco do poder do presidente E o plano é engenhoso Eles não esperem um golpe Quando a gente fala um golpe Não esperem um golpe Depondo o Bolsonaro Do dia para a noite Mandando prender o Bolsonaro Seria um tipo de golpe clássico Não é bem isso A coisa é muito mais complicada A gente está falando aí Dessa mudança no orçamento impositivo Que é o que está sendo aí Pleiteado pelo Na verdade é a chantagem Que o general Heliano falou E está motivando a saída para as ruas No dia 15 Isso aí vai tirar Um grande poder de investimento Do governo federal Então como o governo federal Ele vai poder investir Se toda a parte do dinheiro Está indo ali para os parlamentares E o pior de tudo Os parlamentares estão ali Em tese Para poder fazer leis E fiscalizar o executivo Como é que o parlamentar Ele vai executar Ele vai gastar o dinheiro E ele mesmo vai se fiscalizar Será que dá para acreditar Nesse conto da carochinha Não dá Então é muito perigoso E eles vão fazer isso Um desgaste Um desgaste gradual Do poder do presidente Que aí sim Pode culminar no impeachment Porque o presidente Perdendo esse poder de investimento Ele provavelmente vai ter contas No orçamento Pode acabar tendo que fazer Pedaladas fiscais Como foi com a Dilma E incorrer em crime de responsabilidade Ou até mesmo Eles podem usar A falta de poder de investimento Do governo O que caracterizaria O governo não investir Em novas obras Não cuidando da manutenção Do país Não fazendo novos programas Educacionais Enfim Todo o dinheiro Que o governo usa Para poder melhorar o país E poder aplicar No investimento No país Seria diminuído E a população Poderia olhar Aquilo como um governo Que não está dando certo E dessa forma Surgiriam os profetas Do apocalipse Para poderem Suscitar A possibilidade De impeachment E lá na frente Eles conseguiriam isso Através de um desgaste Associado Ao poder Da extrema imprensa Que sabemos muito bem Que está do lado Desses caciques Partidários Está do lado De pessoas como Rodrigo Maia Inclusive tem jornalista Que não tem vergonha na cara E chega a chamar O Rodrigo Maia De grande estadista Então não Não se surpreendo Se vocês acabarem vendo No final desse filme Glaze Hoffmans Lindbergh Faria Renan Calheiros Abraçados aí com Maia Com toda essa turma Do PSL Com frota Todo mundo junto Num grande abraço coletivo Para poder derrubar O presidente Jair Bolsonaro Então reforço aqui O pedido Que vocês vão para as ruas Levem mais alguém com vocês Aqui no Rio de Janeiro Estamos organizando A manifestação também Eu preciso da colaboração De vocês Para a gente poder chegar No valor do carro de som E de parte gráfica Para poder Ilustrar o carro E tudo mais A gente já conseguiu Agora arrecadar Nesses últimos três dias Três mil reais Então se a gente conseguir Manter esse fluxo A gente consegue chegar O orçamento Aproximado aí De treze mil reais Que é o Que a gente está calculando Que vai gastar com tudo Carro de som Então a ajuda de vocês É fundamental Vou deixar a conta Aqui no primeiro comentário Para quem puder Colaborar com a manifestação Obviamente Do Rio de Janeiro Inclusive Pretendo Estou falando Com alguns amigos De São Paulo Talvez Se for possível Eu possa sair Da manifestação Do Rio Que ocorre de manhã E ir para a Avenida Paulista Protestar Junto com os meus amigos De São Paulo Então também há essa possibilidade Está para se definir Essa semana Seria muito interessante Também Ver o calor humano Dos seguidores Aqui do canal Dos apoiadores Do presidente Que são De São Paulo Então Conto com a ajuda De vocês Para que isso tudo Seja possível E não deixe De levar alguém Com vocês Vão de maneira Consciente Entendam o cenário Que está acontecendo Entendam o golpe Não minimizem isso Não achem Que o O presidente Só pelo fato De ele ter o apoio popular Ele não pode ser engessado De alguma forma O próprio presidente Na sua última live Ele Falou De maneira clara Ali que Tudo que ele tenta fazer O parlamento derruba Ele fez a MP da carteirinha estudantil O parlamento Deixou caducar Entre outras medidas Provisórias que ele fez E o parlamento Deixou caducar Enfim É um parlamento Que está jogando Contra o Brasil É um congresso Que age Contra a nação brasileira E eles precisam Ouvir as vozes Das ruas É imprescindível Que você Esteja No dia 15 De março Nas ruas Como um verdadeiro Soldado Como um verdadeiro Voluntário da pátria Para poder Erguer a nossa bandeira E mostrar Esses corruptos Que estão tentando Chantagear o presidente Que não é assim Que a banda Vai tocar Queremos a tripardição Dos poderes Queremos a independência Entre os poderes Congresso Executivo Judiciário Queremos o poder executivo Executando Ali Queremos o poder executivo Sendo aí O chefe de governo Foi eleito Majoritariamente Para isso E queremos o congresso Ali fazendo leis E queremos o judiciário Julgando E não fazendo leis Então está tudo errado Nessa república brasileira O judiciário Legisla O congresso Governa Enfim É uma confusão Maluca Que precisa de uma resposta Essa resposta Que vimos hoje Da Glaise Hoffman Esses carinhos Que ela recebeu É um exemplo Da estafa E da indignação Do povo brasileiro Contra esses canalhas Aqui foi Alan Frutuoso Para o canal Mista Patria Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Para que ele possa chegar A ter mais pessoas E nos vemos nas ruas No dia 15 de março Vou deixar inclusive aqui Alguns locais Que já estão confirmados Logo embaixo Da conta corrente Para doação Eu vou deixar o link Com os locais confirmados Então você olha aí No seu estado Se já tem um local Confirmado para o evento Tá bom? Até a próxima Forte domingo aí Um grande domingo a todos Até a próxima Tchau, tchau